Dada serve para refletir o continente nos aspectos de preservação da cultura e identidade, traçar metas de desenvolvimento, entre outros. Lembrando que a África tem vários desafios, sobretudo para este século. A Covid-19 trouxe muitos outros problemas e continuamos também enfrentando outros problemas de âmbito econômico. Vamos conhecer a história do continente de forma sintética. Desde 1972, por decisão da ONU, assinala-se o Dia da África, inicialmente nomeado Dia da Libertação da África, no dia 25 de maio de cada ano. Foi num dia como hoje, em 1963, que os líderes dos Estados africanos descolonizados, reunidos em Addis Abeba, na Etiópia, criaram a Organização de Unidade Africana, a OUA. A OUA centrou a sua ação na promoção da descolonização do resto do continente e no apoio à resolução de conflitos regionais subsequentes. Em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana, mas a celebração da data manteve-se. A data é celebrada em todo o mundo e, em especial, nos países da África e nas comunidades africanas e de afrodescendentes espalhadas por outros continentes. O dia continua a assinalar a luta pela independência do continente africano contra a colonização e o regime do apartheid, mas também projeta a ambição de um continente mais unido, justo e desenvolvido. Por agora, nós vamos manter a nossa conversa com Fernando Sacoela, historiador e ativista social. O Fernando vem cá, junto de nós, refletir o dia. O continente africano enfrenta inúmeros desafios e vamos procurar buscar a história do continente, passado, presente e o futuro nesta manhã. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Paulo Sacoela, bom dia, Palanca TV e um especial bom dia ao nosso Cacoaco, um município que se afigura dos mais lindos entre os que existem em Angola. É, o Fernando tem uma forte paixão e amor pelo Cacoaco. Nós, africanos, a teóia e a pátria local onde... Nós nascemos. Exato. Então, começando a falar da África, e começou aí muito bem com o município de Cacoaco, mas a África é mais do que Angola, é mais do que a região, é o continente com mais de 50 países. Bom, primeiramente, nós tivemos a assinalar que o continente africano faz um percurso histórico muito forte, que é traçado por momentos históricos abaladores, que de um certo momento, de uma certa forma, podemos até dizer que a África é filha da violência, por ter atravessado longos séculos de escravidão, ter atravessado o século de colonialismo e também atravessou décadas de conflito armado, uma série de violência, mas dizer que os africanos conseguiram tornar-se independentes, erguer uma África independente a partir dos anos 60, quando então as grandes inteligências e grandes mentalidades políticas do continente entenderam criar a plataforma continental que foi a Organização da Unidade Africana, de 23 a 25 de maio de 1963, em Addis Abeba, para então se puder assinalar o dia do continente africano, porque até os anos 60, mais de 17 países africanos estavam independentes e entendiam impulsionar a luta em outros continentes. Desta feita, se a década de 60 e 70 vai ser caracterizada como sendo o período das independências da África, nós teremos os anos 80 como sendo o período que vai marcar uma série de golpes de Estado no continente africano, mas a década de 90 faz parte da quilo que se considerou a terceira vaga de desdemocratização do mundo, onde a África também entra para os desafios da democracia. Porém, as linhas de reflexão e independência para a construção dos Estados africanos foi muito influenciada pela filosofia da negritude, o panafricanismo, que acompanhou um movimento de reflexão entre os povos da África, visando a libertação dos povos do continente. Desta feita, os grandes pensadores da negritude achavam que a África só se poderia desenvolver e ajustar-se aos desafios do seu tempo se ela estivesse independente. Então, a África conseguiu a sua independência e os africanos entraram numa linha de afirmação no contexto das nações. Por essa razão é que está hoje o continente africano a enfrentar os desafios ligados ao desenvolvimento, à tecnologia, à segurança continental, através das ameaças do terrorismo e do bioterrorismo. E é neste emaranhado de dificuldades que nós podemos compreender a característica e natureza dos desafios que os africanos enfrentam hoje. Porque boa parte das dificuldades dos países africanos resulta do facto de eles produzirem quase que os mesmos gêneros e terem as mesmas necessidades. Os africanos precisam diversificar as suas relações, precisam diversificar o seu nível de produção, bem como intensificar ainda mais a cooperação inter-africana. Por exemplo, nós assistimos à normalidade de um voo Luanda-Lisboa, mas temos dificuldade de ver um voo Luanda-Kinshasa. Podemos ver com normalidade um voo Nairobi-Londres, mas a dificuldade de vermos um voo Vinduque-Praia. Então, esta relação inter-africana deverá ser um dos fatores que os Estados africanos devem seguir. Aliás, está em Angola o secretário-geral da UAA, da União Africana, em visita ao nosso país, porque, na verdade, de um tempo a esta parte, o presidente da República de Angola, João Lourenço, lança um desafio ao continente que pensamos que, no longo prazo, poderá ser muito bem entendido e muito bem explorado. O presidente João Lourenço tem saído a falar insistentemente da criação do Banco Africano. E isto pode, sim, inserir dentro dos desafios atuais do continente africano, que é a integração de um mercado comum, a criação de uma moeda única para o continente e a possibilidade de uma maior e melhor circulação dos povos e bens dentro do continente. Se explorarmos esta particularidade de termos um banco africano, claro que isso vai pressupor uma série de arranjos, desde os equilíbrios regionais do continente, a garantia da segurança, enfim, mas o banco africano poderá ser uma mais-valia para a economia do continente africano. Depois, poderemos também olhar na área da segurança. O continente africano precisa superar os inúmeros desafios que tem do ponto de vista da segurança, uma vez que a natureza patrimonialista e clientelar de como se originaram os Estados africanos fez com que houvesse nos países africanos uma série de elementos que partissem para a violência e, com isto, deixar frágil os Estados africanos. E ainda bem que nós, enquanto Angola, estamos na África Subsaariana, que é a região mais segura do continente. Nós temos aqui na nossa região poucos focos de tensão. Se retirarmos, por exemplo, a questão problemática da faixa do Caprive e a situação do norte da Angola, por exemplo, e o Congo, são as zonas ligeiramente conflituantes, uma vez que na faixa do Caprive, no sul da Angola, está a Namíbia e o Botsuana a reivindicarem constantemente os seus interesses nessa região para a exploração do mármore. Mas, ainda assim, a África Subsaariana é a região mais segura do continente, mas também é a região menos povoada e a mais rica deste continente. Então, a África tem que encontrar níveis de segurança para poder garantir o seu próprio desenvolvimento. O valor da riqueza, esta tem-se refletido diretamente na vida do africano? É aqui onde nós encontramos o pomo da discórdia, porque o conjunto de recursos que o continente possui não se refletiu ainda, ou não se reflete ainda, de forma normal, na condição social da vasta maioria dos africanos. Por quê? Pelo que dissemos anteriormente, os Estados africanos surgiram como Estados patrimonialistas. Os intérpretes do Estado também se sentiram proprietários dos recursos e garantiram a má distribuição desses recursos. Então, precisa-se que o continente parta para uma diversificação da sua economia nos vários quadrantes, através da criação das pequenas indústrias, das indústrias familiares. É o exemplo do hipercontinente, do microcontinente indiano. A Índia é um microcontinente que, através do fomento das indústrias familiares, consegue rentabilizar melhor os recursos que o seu território tem. Igualmente, a África pode partir para esta dimensão, potencializando as famílias, de modo que essas possam, então, garantir o desenvolvimento e melhor exploração do continente. Mas também precisamos ir um pouquinho mais longe para a África repensar a sua relação com os seus parceiros, uma vez que a maior parte dos parceiros do continente africano precisam fundamentalmente dos recursos que a África dispõe, de modo que dão cobertura à sua própria indústria, ao seu desenvolvimento. Olhemos, por exemplo, para uma região de conflito permanente, que é o Congo. E, de igual sorte, o Congo é aquilo que se diz em geopolítica, um escândalo geológico. E o Congo tem dos recursos mais importantes para a indústria tecnológica e armamentista, que é o Coltan. E é no interior do Coltan que nós podemos encontrar ainda o tanto elite. Quer dizer que, se os africanos não encontrarem mecanismo de reverem suas relações com os outros estados, fora do continente, os nossos recursos poderão não servir diretamente aos africanos. Depois, também, é preciso haver alguma relação de humildade, honestidade e de irmandade entre os estados africanos. Olhemos para a relação do Congo e o Ruanda, por exemplo. O Ruanda é um dos maiores exportadores de Coltan para os Estados Unidos da América, mas o Ruanda não tem reservado de Coltan. Onde é que tem adquirido tanto Coltan para enviar, para transacionar este comércio? Então, as relações entre os africanos também devem ser repensadas, de modo de dizer que consigamos, então, encontrar uma linha de desenvolvimento no espírito dos pan-africanistas, da unidade africana, fazendo com que os recursos do continente possam servir os povos do continente. Muito bem. Aqui tocou em vários aspectos e falamos, antes mesmo de chegarmos a esse ponto dos recursos, falou das conquistas e uma das conquistas foi a independência do continente. Mas vamos olhar nos últimos 20 anos, e porque Angola também vive os 20 anos de paz, trazendo um pouco o assunto mais para a nossa realidade. Quais foram as principais conquistas que o continente obteve nas últimas duas décadas? Nós poderíamos mesmo ter alguma coragem a afirmar que, a par da independência, a democratização dos Estados africanos foi um outro ganho do continente. Dali que a terceira vaga da democracia no mundo, que foi nos anos 90, também a África, foi ali afetada. Um outro aspecto que se assinala positivo no continente nos últimos 20, 30 anos é a introdução das tecnologias de comunicação e informação para o continente, bem como as tentativas de resolução por via negocial de vários conflitos que assolam o continente. Olhamos para a diplomacia que Angola tem estado a incetar na região dos grandes lagos, e não só, para visar uma paz duradoura nos vários estados. E a região central africana e a própria República Centro-Africana é exemplo disto. A região dos grandes lagos é exemplo disto. Então, estes são alguns ganhos que o continente está a registrar. A democratização, a introdução das tecnologias e a busca de solução negocial dos conflitos. Os conflitos africanos têm de ter soluções negociadas, porque o continente africano conheceu uma multiplicidade de atores históricos, porém esses atores não foram reconhecidos no seu papel e no seu valor histórico, num certo momento, da afirmação dos estados. Os elementos que não foram tidos, excluídos da máquina do estado, partiram para a violência no continente. E hoje nós precisamos encontrar mecanismo de integrar essas forças, infelizmente designadas como forças negativas, por alguma abordagem da política internacional e do direito internacional, mas são forças históricas que, em certo momento, sentiram-se excluídas do processo de desenvolvimento do estado, ao qual também lutaram. Então, a solução negociada é um dos grandes aspectos que se deve incorporar para alavancar o desenvolvimento dos africanos, até porque houve um dos grandes nacionalistas angolanos, me refiro ao Malopo do Nascimento, que terá afirmado que a juventude africana deve encarar os desafios do seu tempo na órbita da unidade, não permitindo com que as influências de gerações antigas afetem a nossa geração, uma vez que houve uma geração que partiu para o espaço político, mobilizado na perspectiva etno-tribal. E, por esta via, constituíram grupos políticos com esta matriz e o Estado acabou por ser consequência disto. Por arrasto, mesmo com a democratização, a África não absolveu os valores da democracia, sendo que os grupos étnicos, ao terem bastante força, as eleições acabam por ser elementos, em certos casos, em certas geografias, as eleições acabam por ser elementos de exclusão étnica. Então, o Leopoldo Nascimento faz aqui um apelo à juventude africana para poder repensar a África no seu próprio contexto, evitando as divisões que não abonam ao desenvolvimento do continente. Então, estes são alguns aspectos que os africanos devem permanentemente refletir sobre os mesmos, de modo a percebermos que nós, os povos africanos, não podemos ser os únicos que, na linha do terceiro mundo, fiquemos isolados. Porque vários foram os continentes colonizados, referimos-nos à América Latina, à Ásia e à África, mas, nesse conjunto, que se convencionou chamar o corredor dos três A, África, Ásia e América Latina, a África está a ser a única que não consegue fazer a decolagem para o desenvolvimento. Boa parte dos Estados africanos continuam com as características de países em via do desenvolvimento. E alguém, ironizando, disse que talvez os países da via do desenvolvimento, porque os que desenvolvem passam por aqui. Então, os africanos deveriam também encontrar mecanismos de, a semelhança dos asiáticos e dos latino-americanos, fazer alguma decolagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. De modo a dizer que, a cada 25 de maio, a gente assinale conquistas recentes. Nós não podemos ser povos que só encontramos glórias no nosso passado, quando exaltamos o Império do Congo, o Império de Monomotapa, enfim, nós não podemos sempre ver glórias no nosso passado. Nós temos que ver glórias no nosso presente e vislumbrar um futuro cada vez melhor. É isto que vai dar dignidade aos povos africanos e não recorrentemente olharmos para o passado. O passado é só um retrovisor para situarmos o presente e perspectivarmos o futuro. O atual presente revela o futuro que o passado teve? Não, nós pensamos que a África ainda não se encontrou naquilo que foram os ideais dos grandes líderes, não é? Mas também o presente não é tão assombroso. Nós conseguimos vislumbrar no continente, nos próximos 20 anos, alguma diferença. Primeiramente, é que haverá o salto geracional que será provocado pela seleção natural. Há uma certa geração que há de dar o outro salto para outra dimensão da existência e será aquela geração muito influenciada pelas correntes ideológicas que prejudicaram o continente. O continente, a um dado momento, ficou refém das ideologias da Guerra Fria e boa parte desses atores influenciados por essas ideologias estão em vida, mas nos próximos tempos farão o salto geracional para outra dimensão. Não estamos a desejar que isso seja um bom elemento, mas são fenômenos naturais necessários dos quais nós vamos aprender os erros que essa geração cometeu, mas também os acertos. Até porque a coragem que teve a geração da libertação e da democratação do continente são valores que temos que absolver, mas a discórdia desta geração tem de ser deixada para lá. Também conseguimos assistir que, nos próximos tempos, a África reconhecer uma juventude com muito mais próximas tecnologias e poderá garantir algum desenvolvimento para o continente integrado na agenda África 2030, 2060, que pelo menos vislumbra uma linha de interligação de infraestrutura, sobretudo de rede viária por linhas de comunicação para integrar o continente. Também a ideia da criação do mercado africano, que nós precisamos de um mercado inter-africano, esta ideia da possibilidade de um banco africano, eu insisto, que poderá vir a ser bem explorado com o tempo, porque hoje a Europa é o que ela é, por conta dos desafios que ela abraçou depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa entendeu que deveria ter a paz como um dos grandes valores. Eventualmente, o continente africano também há de definir o desenvolvimento e a paz como um dos seus grandes valores. de modo a que ninguém venha a perturbar a paz no continente para garantir o desenvolvimento. Os europeus entenderam criar um mercado com uma única moeda, de modo a equilibrar as suas economias e garantir relações mais próximas. Pensamos nós que os africanos também há de seguir esta linha, de modo a que os passos positivos que o mundo dá, a gente possa absolver. Estamos a ver hoje o mundo todo com maior força, a própria Europa, a condenar os conflitos no leste da Europa. Por quê? Porque este continente absorveu a paz como um valor permanente da sua sociedade. Eu penso que chegará o momento em que a África também há de compreender que a paz é um valor permanente para o seu desenvolvimento. Isto é um processo que, paulatinamente, vamos compreendendo, porque se fosse o caso, nós não teríamos algumas regiões muito salientes e com conflitos arrastados. Tu tens, por exemplo, o conflito na região do Sahel, que se arrasta. Faz um bom tempo, a Mauritânia, o Marroco, não conseguem encontrar um entendimento para que o Sahel, a região do Sahori, se torne independente, uma vez que a Frente Polisário reivindica isto faz tempo. O Congo é um ponto de conflito permanente. Então, estes elementos de conflitualidade, a um dado momento, poderão ser entendidos e deixados para lá. Mas, hoje, olhamos, por exemplo, para o desenvolvimento ou crescimento demográfico do nosso continente. É algo que deve estar a chamar alguma atenção. O continente africano tem a taxa de natalidade mais acelerada do mundo e é o continente com menos políticas de natalidade. A mãe africana não conhece, em muitos estados do continente, uma política para o acompanhamento do desenvolvimento dos seus filhos. Isto é algo que os africanos devem refletir. Até porque, quando a criação do organismo para tutelar o desenvolvimento do continente, que foi a OAA, uma das premissas indicadas era a mesma garantia da política de natalidade. Porém, essa política não contemplou a bonificação das famílias que devessem garantir esta execução. É um ponto que devem os estados africanos ir acentuando, não é? As bonificações dentro da política de natalidade. A integração da juventude na condução dos destinos dos estados africanos. É um fator que tem que ser refletido. Temos um continente bastante jovem. A maior parte da população do continente africano é jovem, mas os estados africanos são fundamentalmente interpretados por velhos. Então, esta questão geracional tem de ser repensada dentro do nosso continente, de modo que se faça um mecanismo onde a sabedoria dos mais velhos, com a força da juventude, possam servir o desenvolvimento do nosso continente. O outro aspecto que nós precisamos refletir no nosso continente tem muito a ver com a questão do terrorismo e o bioterrorismo. Então, preocupa-me bastante o bioterrorismo, uma vez que a maior parte dos exércitos africanos não comem aquilo que eles produzem. Isso pode garantir alguma fragilidade no nível securitário dos estados africanos, uma vez que as guerras a serem travadas no presente e no futuro têm níveis bacteriológicos. Então, o bioterrorismo é um fator que os estados africanos devem procurar refletir e poderem colocar em prática. Mas isso passa por um incentivo à ciência. E à produção nacional. Claramente. De cada país. Claramente. Os estados africanos têm que se preocupar muito com a produção científica. A produção científica é a que vai refletir um maior conhecimento dos desafios, dos riscos, das ameaças e das oportunidades que cada um dos estados tem. Desde a ONU assinala-se o Dia da África, inicialmente nomeado Dia da Libertação da África, no dia 25 de maio de cada ano. Foi num dia como hoje, em 1963, que os líderes dos estados africanos descolonizados, reunidos em Addis Abeba, na Etiópia, criaram a Organização de Unidade Africana, a OUA. A OUA centrou a sua ação na promoção da descolonização do resto do continente e no apoio à resolução de conflitos regionais subsequentes. Em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana, mas a celebração da data manteve-se. A data é celebrada em todo o mundo e, em especial, nos países da África e nas comunidades africanas e de afrodescendentes, espalhadas por outros continentes. O dia continua a assinalar a luta pela independência do continente africano contra a colonização e o regime do apartheid, mas também projeta a ambição de um continente mais unido, justo e desenvolvido. Pois é, de volta à conversa com o Fernando Saquaela, historiador e ativista social, aqui olhando para a África no seu geral, África, passado, presente e o futuro. Fernando, falávamos anteriormente da necessidade de haver maior aposta na produção de conteúdos científicos e pesquisa para evitar situações que aqui mencionou, que são o terrorismo e o bioterrorismo, como o denomito. Certamente. Nós ainda investimos na ideia de que o conhecimento científico é uma aposta válida. Para a África, e aqui devemos saudar o falecido presidente Mamar Gaddafi, um grande líder africano, que terá patrocinado a investigação dos diversos volumes de História da África feitos pela Unesco, um grande contributo para o conhecimento. Fica aqui a réplica que o Mamar Gaddafi foi aquele líder que, então, patrocinou a investigação dos volumes de História da África que hoje servem às grandes universidades para refletir o continente. E que também terá sido o Mamar Gaddafi o impulsionador da transformação da OUA para UA. Nesse caso, a transição da Organização da Unidade Africana para a União Africana foi feita sob o égide de Mamar Gaddafi. Uma vez que o Mamar Gaddafi entendia que a União, a Organização da Unidade Africana, ou UA, havia alcançado parte fundamental dos seus objetivos fundantes, que era o fim do colonialismo. A África estava à liberta do colonialismo, bem como a resolução dos diferentes locais de nível rássico, no caso, o fim do apartheid. O apartheid também havia desaparecido do continente, enquanto a África vivia novos desafios que eram necessários serem contextualizados. Dali essa transição da Organização da Unidade Africana para a União Africana, de modo de dizer que o continente, então, se ajustasse aos espíritos do novo momento, que era, então, já os anos de 2002. Desta feita, nós pensamos que o continente africano, a viver os desafios que vive, as dificuldades que vive, parte substantiva desses desafios hão de ser ultrapassados, quando as lideranças políticas africanas, sobretudo as políticas, entenderem que a democracia tem custos. E os custos da democracia devem ser, parcialmente, subvencionados pelo Estado. É o Estado que entende financiar e fomentar o crescimento da cidadania. A democracia sem cidadania se resume num simulacro, cujos rituais da vida política produzem mudanças que nos mantêm na mesma. E os cidadãos africanos devem sair dessa mesmice, viver mudanças que os mantêm na mesma. Os diferentes contextos que o mundo vai viver, a África deve ajustar-se aos mesmos. O mundo está a fazer a transição, por exemplo, das energias renováveis. A África não pode viver esse futuro momento sem mudar a sua condição. O mundo está a sair da era da modernidade para a pós-modernidade. A África não pode viver esse momento somente para acompanhar, tal como nos dizia o saudoso, faz sido professor de filosofia e lógica, Almerino Jacajamba, ele dizia que a África tem de queimar etapas para alcançar o desenvolvimento, tal como ele é, porque hoje nós, a vivermos o espírito da globalização, temos a sensação da homogeneidade do mundo, porque a globalização nos dá essa ilusão, uma vez que, a partir de um dispositivo tecnológico, como o telefone, por exemplo, tu podes conversar a partir das ruas de Catintom ou de Cacoaco, em igualdade de circunstância com alguém que está nas avenidas de Washington. Então, esta sensação que a globalização nos provoca não deve acomodar os africanos, de modo a que a gente possa trabalhar, produzir, quer no campo, quer na academia, para conseguirmos ter uma África que responda aos desafios do seu tempo. Aproveitando essa linha de pensamento, e falou muito bem das energias renováveis, a necessidade da África também acompanhar as dinâmicas, o mundo enfrenta atualmente o fenômeno das alterações climáticas, e o continente, claro, não escapará destas consequências, fruto mesmo de algumas ações humanas também, que tiveram alguma influência, ou tenham tido influência. O Egito será o anfitrião da próxima cúpula das Nações Unidas sobre a mudança climática, e pressionará os países a cumprirem as suas promessas de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, e facilitar as negociações que considera ser não adversas sobre a compensação aos países em desenvolvimento pelos impactos do aquecimento global. Há uma informação relativa a isso, que o Egito vai permitir que haja manifestações a favor de medidas que possam reduzir o impacto das alterações climáticas e o efeito da humanidade sobre o clima. Que futuro podemos ter relativamente a este assunto? É uma ameaça para a vida humana, para qualquer ser vivo? Há necessidade de trabalharmos um pouco mais? O que a África pode dar? As mudanças climáticas ameaçam o mundo, e esta cimeira a ser realizada no Egito vem em boa altura, uma vez que será em solo africano a se refletir uma matéria de alcance mundial cujos impactos maiores são sofridos em África. E tem alguma linha subtil nesta reflexão, que é de legitimar uma reivindicação antiga dos países africanos. Se hoje o mundo está com dificuldades ao nível do clima, estamos a assistir os glaciares a reduzir a sua ação de normalização do ambiente, é porque alguns estados terão aplicado um desenvolvimento industrial desequilibrado. E que a maior parte das consequências desta ação recaem para a África. Então, no Egito, vão os africanos não só refletir com o mundo todo as medidas para prevenir o clima mundial, mas também exigir dos estados que mais poluíram o mundo alguma compensação para os africanos, que hoje assistem aos discursos do presidente Bolsonaro, em descontinuidade com as regras de desmatamento, porque ela entende que há países que deram cabo das suas reservas naturais, das suas zonas arborizadas, enfim, e hoje procuram impor aqui, entre aspas, mas estabelecer regras ao mundo de como lidar com as florestas, enfim, uma vez que, ao explorarem as suas, eles desenvolveram. Então, hoje, se nós vamos conservar as nossas, nos referimos ao Bolsonaro por ter a Amazônia e ele faz algum barulho em torno disto, um barulho positivo, mas nós temos o Mayombe, que são dos grandes pulmões que o mundo ainda tem. Então, para nós preservarmos o Mayombe, não desmatarmos o Mayombe, em compensação recebemos o quê? Dali que vem aquela ideia dos estados africanos reivindicarem alguma compensação dos estados desenvolvidos para poderem alocar algum investimento no seu desenvolvimento de modo de conservar a natureza. Mas nós pensamos que, até o momento, a África ainda é o continente que melhore e mais lida com a natureza, porque não partimos para uma rápida industrialização. Porém, a nossa industrialização poderá não ser desenfriada, poderá não ser uma industrialização tóxica, mas também não precisamos ser vítimas aqui, vítimas das decisões alheias, porque, afinal de contas, sobre o mundo temos de ser todos nós responsáveis e não devemos imputar aos mais fracos a responsabilidade de cuidar do clima do mundo. Mas, bem, haja esta iniciativa, porque, afinal de contas, do mundo devemos cuidar todos nós os mundanos. Uma expressão não muito boa para os religiosos. Já mesmo para concluir, de forma sintética, há esperanças de alcançarmos o tão almejado desenvolvimento? Tudo indica que a África há de se desenvolver, porque está a se registrar algumas decisões que vão nesta direção. Por exemplo, os Estados africanos agora condenam com maior veemência os golpes de Estado, por exemplo, que era um dos grandes pomos de conflito no continente. Os Estados africanos já estão a refletir formas de condenar o golpe constitucional, porque a África fez uma transição suave dos golpes de Estado para golpes constitucionais, mas também já se está a se refletir isto, e vimos, aliás, com o Curuzinza recentemente, uma tentativa de golpear a Constituição foi travada. Então, estes são alguns indicadores que no plano político podem mostrar uma África a desenvolver-se. Quando nós começamos a ter em África repúblicas e republicanas, com capacidade de cumprir a sua legislação. Também estamos a ver alguma África a dar alguma linha de desenvolvimento econômico. Um exemplo tipo é o Ruanda, a fazer alguma decolagem. África do Sul, Egito, que são Estados que decolam. E nós mesmo, entre nós, aqui no Espaço Lusófono, temos o Cabo Verde, a fazer alguma decolagem. Mas também a Angola não é a pior entre os Estados africanos. E, sobretudo, mesmo na nossa região, nós temos algumas linhas que possam garantir o desenvolvimento. E a Angola há de ser um dos Estados diretores da região. Por quê? Porque nós temos, primeiro, um porto de águas profundas, nós temos uma linha de caminhão de ferro que interliga com outros continentes. Significa que, à medida em que os Estados africanos internamente forem dando cobertura às suas políticas de desenvolvimento integracionista, nós poderemos ter um continente a criar regiões integradas de desenvolvimento que possam vir a culminar com um maior desenvolvimento e bem-estar dos povos africanos. Muito obrigado pela presença, Fernando. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Muito bem. Nós vamos, mais uma vez, partir para um brevíssimo intervalo, rapidinho. De regresso, já estaremos aqui para expandir o seu negócio. Então, o estimado telespectador é convidado a estar connosco neste momento, momento do meu negócio. Já sabe que, na Palanca TV, você pode publicitar, sim, o seu negócio, pode, sim, vender aquilo que você tem e um pacote básico. É um valor básico que você vai contribuir aqui para expandir o seu negócio. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto